Bom dia a todos. Olha, é indescritível a emoção que a gente sente ao chegar nessa casa. Trazemos nessa manhã o nosso abraço dos nossos companheiros do Consus Living Group em Miami, que, como a nossa companheira falou, uma casa-irmã, que também estamos todos neste movimento, nesta luta de nos melhorarmos a cada dia e angariarmos sementes que possamos, através da doutrina espírita, que possamos semear por onde caminharmos. E, assim sendo, nesta manhã, nós vamos refletir um pouco sobre o poder da vontade. Aqui é tanta tecnologia que eu tenho que tentar ver se eu consigo. Por favor, me ajude. Por aqui, acho que vai ser melhor. Vai ser melhor. Obrigada. Desculpe. Isso. Por atenção. Isso. Ok. Obrigada, querido. Agora já colocou lá. Você pode fazer aqui, se você quiser. Ah, tá. Não posso fazer aqui? Sim, não. A nossa reflexão que trazemos nesta manhã, ela foi baseada, trouxemos como referência o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, Obsessão e Desobsessão e o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, mas o que é a vontade? Não há uma pessoa, seja encarnada ou desencarnada, que não possua este poder da vontade. Todos nós possuímos este sentimento vital que nos impulsiona, que nos faz caminhar. Bom, mas o que é a vontade? Buscamos algumas definições para começarmos. Buscamos no dicionário A principal das potências que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Bom, como um exemplo. A professora pergunta para o aluno, Joãozinho, por que você bateu no Pedrinho? E ele responde, por que me deu vontade? Mas vamos analisar como que surgiu essa vontade. O que moveu, o que fez gerar esta vontade? Aí analisamos, chega-se a um determinado ponto, a uma resposta que o Pedrinho tirou o brinquedo do Joãozinho. Então, a perda, esse sentimento da perda, a frustração da perda gerou uma vontade. Uma vontade de agir, de uma forma ou de outra. Então, nos mostra que a vontade, o sentimento levado, gerado por alguma coisa, nos faz gerar este outro sentimento chamado vontade. A vontade que nos impulsiona, como ele diz aqui... Deixe-me ver se consigo. Oh, oh, desliguei. Help me. Onde é que eu acho o pontinho? O pontinho. Onde é que eu acho o pontinho? O pontinho é esse aqui, olha. O pontinho é esse. Está bom. Está bom. Obrigada. Então, vamos lá. Então, o pontinho é de cima, não é? Está bom. Então, é o que ele nos diz aqui, que este sentimento, a vontade, é a principal potência que inclina ou move a querer fazer ou deixar de fazer algo. Nós temos... Diz assim, eu tenho vontade de ter um carro, mas eu não tenho vontade de trabalhar. Eu tenho vontade de ter uma casa linda, maravilhosa, mas eu não tenho vontade de trabalhar. Bom, se não ganhou na loteria, automaticamente tem que trabalhar. Tem que se fazer algo. Certo? Então, a vontade é como se fosse uma flecha que nos leva a um alvo. O alvo, neste caso, seria o quê? O carro. A casa. Aquela... O que nós temos vontade de ter. E a vontade é a flecha que nos direciona. E, muitas vezes, na trajetória desta flecha, da qual nós direcionamos, desse sentimento, dessa força, que nós direcionamos a um alvo, muitas vezes não nos é muito agradável, como o caso do trabalho. O meu alvo é o carro, o meu alvo é a casa. Eu tenho vontade de atingir esse alvo. E, para eu impulsionar essa minha vontade, eu preciso de algo que, muitas vezes, não me é agradável. Mas, eu tenho que fazer com que esta potência me mova até o meu alvo. Então, por isso que está justificado aqui quando ele diz que é a principal potência que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer algo. Uma outra definição que nós temos que achamos no livro, colocado no livro dos médios, que é um atributo essencial do espírito, ou seja, do ser pensante, que a vontade é um atributo essencial do espírito. Sim, por essa forma, por isto, então, que Deus não nos criou perfeitos. Deus nos criou perceptíveis, perfectíveis, para que chegássemos a um determinado ponto. E qual é o determinado ponto? A perfeição. Ele poderia, claro, que ele poderia ter criado todos nós perfeitos. perfeitos, anjos. Mas por que ele não fez? Tem um caminho. Ele nos deu uma meta, a perfeição. Mas ele não nos criou perfeitos para que pudéssemos trilhar este caminho e chegar à perfeição. E um dos atributos que ele nos deu é a vontade. A vontade de nos melhorarmos a cada dia. De nos tornarmos melhores a cada momento. Por isso, aí um diz, ah, mas eu tenho muito pouca força de vontade. Será? Será que ele colocou, será que Deus colocou diferentes quantidades de vontade em cada um de nós? Claro que não. Claro que não. Todos nós temos a mesma quantidade, a mesma potência, só que cada um trabalhando, desenvolvendo essa potência da vontade dentro do seu próprio prazer. Quantos de nós, muitas vezes, dizem assim, ah, eu aprendi lá no centro, eu aprendi na doutrina que eu tenho que ser menos egoísta. Ah, mas eu queria tanto aquela bolsa. Ah, aprendi, sim. Aprendi que eu tenho que ser menos materialista, que eu tenho que me doar mais, que eu tenho que praticar mais o bem. Ah, mas eu estou com uma preguiça. Já um outro já disse ao contrário, não, eu aprendi isso, eu acredito nisso, eu vou levantar, eu vou, eu vou fazer. Então, a quantidade, o que nos faz caminhar, neste caminho até a perfeição, o que nos faz caminhar um pouco mais rápido, chegarmos a atingirmos esse ponto mais rápido ou atrasado, vai depender de quê? Da nossa vontade. Tudo, tudo na nossa vida depende de vontade. Até para levantar hoje de manhã, domingo pela manhã, para vir para o centro. Não é mesmo? Teve que juntar aquela força de vontade e direcionar para Lisboa, em vez de oeste, do que direcionar para Lisboa, o ische, praia. Então, para tudo, nós precisamos, sim, nós precisamos da vontade. Bem, mas é por isso, pela questão de usarmos esse poder, este sentimento, o poder deste sentimento para avançarmos, é que encontramos também no livro dos médiuns que ele nos diz, Kardec nos diz, a vontade é a potência que desenvolve as outras potências. Então, para nos melhorarmos dentro do raciocínio da perfeição, de nos melhorarmos a cada dia, gerando, aumentando essa potência da vontade, estaremos automaticamente aumentando outras potências. por isso que também encontramos em obra póstuma dizendo que a vontade é o fundo sólido da alma. Aí, muitas vezes, eu, com os meus botões, eu fico pensando dentro dessa colocação, se a vontade é o fundo sólido da alma, toda vez que eu faço o corpo mole, quer dizer que eu estou pisando em areia movediça, eu estou balanceando. Se eu tenho que fortificá-la, se ela realmente é, como ele me fala, o fundo sólido da alma, eu tenho que fazer deste solo, eu tenho que fazer deste patamar um trampolim. Usar a vontade como um trampolim para ir mais além. bom, mas se a vontade é tudo isso, é potência, é atributo, é o fundo sólido da alma, como é que isso funciona? Como é que isso ocorre dentro de nós? Como é que funciona essa vontade? Da onde ela vem? Alguém diz? Alguém poderia dizer? Da onde vem? todos nós, mas nenhum de nós sabemos, não é? E para isso nós estudamos a doutrina espírita, nos fala. Bom, todos nós somos conhecedores, sabemos que somos espírito, perispírito e corpo. Todos nós temos esse triples componente, espírito, perispírito e corpo. Abrindo um parêntese aqui, eu posso dizer, não posso, o meu espírito? Posso dizer, ora, o meu espírito quer isso? Posso dizer? O meu espírito quer isso? eu sou o espírito. Eu sou o espírito. Porque dentro dessa colocação, meu espírito quer que eu faça isso, eu estou transferindo, quer dizer, que tem uma quarta pessoa, tem um quarto componente e, no entanto, não. Eu sou o espírito, você é o espírito. E eu tenho um corpo, é o espírito, é encarnado, da qual passei a ser denominado como alma, o espírito, que muitas vezes as pessoas dizem, mas qual é a diferença entre espírito e alma? Por que uns falam alma, por que outros falam espírito? O espírito é na sua condição de desencarnado e a alma, quando o espírito está em um corpo. espírito, então, como espírito, para que eu tenha, para que eu possa me movimentar, agir sobre este corpo, eu preciso do perispírito. Então, perispírito, eu acho que eu estou chovendo no molhado, nem aqui, porque eu acho que todo mundo aqui estuda e já sabe, mas é bom para a gente levar adiante. o perispírito é o elo entre o espírito e o corpo. O espírito, que é o corpo fluídico, é a condensação do fluido universal. Cada um de nós temos um perispírito diferente. Mas por por quê? Só porque um é louro, outro é moreno, um é baixo, outro é alto? Não. Esse perispírito, ele é de acordo, denso ou não, com as questões morais de cada um. O perispírito é como se fosse, vamos dizer assim, dentro de uma simbologia, ele é como se fosse o arquivo do espírito. Nele está empregado tudo o que vamos fazendo. Nele fica o recorde de tudo o que fazemos. E ele é que faz com que nós possamos, nós espíritos, possamos agir no nosso corpo. Bom, e o corpo, o que que é? Ah, é um monte de carne, um monte de célula. O corpo é o veículo principal da qual pela misericórdia divina nos é concedido por misericórdia, nos é concedido para que possamos evoluir. Ah, mas então o espírito, ele só evolui quando está no corpo espírito? Está no corpo? Não. Ele pode evoluir no plano espiritual, porém, a sua alavanca maior é quando está encarnado. Por isso, a oportunidade da reencarnação é fantástica, é milagrosa, é misericordiosa estarmos num corpo físico, estarmos reencarnados. e muitas vezes nós não damos a importância a isso, não damos importância à vida. Ainda existe muitos, até os adolescentes, que dizem assim, mas eu não pedi para nascer. Não, não pediu, emprolou. É diferente. E nós não damos. Nós vamos deixando passar dia a dia as oportunidades. Nós ganhamos um corpo físico por misericórdia para aqui estarmos, determinamos as nossas, aqueles que vão estar ao nosso lado, a nossa família, os nossos amigos, pela necessidade de crescimento. Cada um que está à nossa volta é necessário para o nosso crescimento e nós para o crescimento do outro. E muitas vezes a gente diz, mas por que eu nasci nessa família? Eu não tinha que nascer nessa família. Não, tinha. Ele é a alavanca necessária para o nosso crescimento. E muitas vezes não damos valor. Reencarnamos com um determinado prazo para usarmos esse corpo físico que é perecível. O perespírito e o espírito não, mas o corpo físico ele é perecível. Haja vista a nossa transformação de 15 anos atrás para cá. Muitos querem conservar esse 15 ano. E os cirurgiões dão graças a Deus por isso. Mas ele é perecível. Então, dentro desse determinado tempo que nós temos, que nos foi dado, vamos dizer, 90 anos, nós vamos deixando passar os dias ao Léo sem aproveitarmos essa experiência, este tempo que nos foi dado, sem usarmos essa alavanca da vontade para nos melhorarmos enquanto estamos no corpo físico. bem, mas como é que funciona essa questão? Estamos falando de vontade. Falamos que a vontade ela é essencial, ela é uma potência da alma, do espírito. Mas como é que funciona essa questão? A vontade está aonde? Está sediada no espírito, no perespírito ou no corpo? Aonde? no espírito. A vontade está sediada no espírito. O perespírito, nós precisamos dele para podermos agirmos no corpo físico. Daí, nós vamos ver, o espírito é quem quer, o perespírito transmite e o corpo executa. Claro aí? Do ponto de vista espírita, o cérebro funciona como uma estação repetidora e não como a origem em si mesmo da ação. Esta origem, por ser de natureza espiritual, precisa passar seu comando primeiro ao cérebro do organismo perespiritual de natureza fluídica, que, por sua vez, atua sobre a física. Em linhas gerais, a vontade que é do espírito estimula as células perespirituais, que, por sua vez, atua sobre a física. Complicou? Ou esclareceu? Complicou, não é? Então, vemos que a vontade parte do espírito que passa através do perespírito e que atua no cérebro físico do corpo. O cérebro físico sem o espírito e sem o perespírito nada ocorre. Não há comando. Então, o comando parte do espírito passando pelo perespírito para chegar ao corpo físico. Então, a vontade está assediada no espírito. Mas vocês já ouviram dizer, tem um ditado que diz assim, que a carne é fraca, por isso que me deu vontade, por isso que eu fiz aquilo, ou que eu fiz aquilo outro. Já ouviram dizer esse ditado? Ah, eu não resisti, não resisti à vontade, a carne é fraca. Já ouviram? Bom, então, partindo deste raciocínio que a vontade pertence ao espírito, a partir daí, nós vamos dizer que a carne é fraca, então, fortaleça seu espírito, porque fraca é a sua desculpa. Ah, a carne é fraca. Não, não é fraca, fraca é o espírito. Então, por quê? Se a carne é, ela age conforme a vontade que está no espírito, é a carne que é fraca? Não, é o espírito que é fraco. Então, podemos jogar por terra essa colocação, esse ditado popular. Bom, mas nós vamos chegar em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Nesta passagem, conta que em Jerusalém havia o portal das ovelhas, que era onde ficava um poço ou uma piscina, como queiram, que chamava-se o poço de Betasside. neste poço havia a lenda que as águas se movimentavam toda vez que um anjo ali chegasse. E quem caísse, o coxo, o doente, o paralítico, que caísse dentro daquelas águas, no momento em que ela estava se movimentando, ficava curado. Então, este local era um local que aglomerava-se neste local muitos paralíticos, muitas pessoas doentes, esperando que essas águas se movimentassem, esperando que esse anjo, que eles acreditavam, chegasse, se movimentasse a água para que eles, então, caíssem ali dentro e ficassem curados. Dizia a lenda que o primeiro que caísse na água ficaria curado. E, assim, muitos e muitos doentes ali, naquele local, se mantinham. E João conta que Jesus chega neste local. E ali havia um paralítico que ali estava há 38 anos, esperando para cair nas águas. E Jesus ali chega e se dirige a este paralítico. E, chegando próximo desse paralítico, Jesus pergunta, queres ficar curado? para pensar. Vamos refletir. Tem um doente. O médico chega e pergunta, você quer ficar bom? Faz sentido? Faz sentido perguntar se você quer ficar bom? Será que nem todo doente quer ficar bom? claro que todos querem ficar bem. Todos que estão doente querem melhorar, correto? Então, por que será que Jesus, o médico dos médicos, conhecedor de todos no seu íntimo, pergunta para um paralítico que está há 38 anos na beira desta piscina esperando para ser curado? Queres ficar curado? Senão, ele não estaria ali há 38 anos. E o que que o paralítico responde? Vamos lá, o pessoal do Evangelho, do estudo do Evangelho. O que que o paralítico responde? Ele fala que quer. Ele fala que quer. Ele responde, ele responde, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou descer, descer, outro antes de mim. Desce antes de mim, desculpe. Então, veja bem, Jesus faz uma pergunta direta, queres ficar curado? E o que ele faz? Ele não fala nem sim, nem não, mas ele reclama. Ele lamenta que não há ninguém que o possa levá-lo e jogá-lo na água, mas ele está na beirada. Ele era paralítico, mas ele estava ali. E vem a oportunidade, queres ficar curado? e ele lamenta sua mente. Assim, nós pensamos de nós outros. Porque Jesus ativa nele o querer. Ele usa, Jesus usa o livre-arbítrio, porque todos nós temos livre-arbítrio. E Deus, nem Jesus, nenhum espírito pode burlar a nosso livre-arbítrio. Deus não atua em nós, Jesus não atua, nenhum espírito, nem os nossos mentores espirituais atuam em nós sem a nossa permissão. sem a nosso querer. Então, Jesus pergunta, queres? Esse queres tem vontade de ficar curado? Então, nós nos colocamos no lugar, na posição e perguntamos a nós mesmos, quantos de nós também não estamos na mesma condição do paralítico da piscina, que estamos paralíticos da vontade, que, em vez de respondermos, de agirmos, nós amputamos a culpa para outro, porque é o que ele faz quando ele diz que não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. E nós assim fazemos. Não, eu não sou feliz porque o fulano fez isso. Eu não tenho essa condição, eu sou assim nervoso, porque o fulano me irrita. e a gente vai colocando para o outro a responsabilidade. Eu sou dessa forma porque e nós vamos nesta paralisia da vontade continuando paralítico como paralítico da piscina por 38 anos. será que não estamos também nós nessa mesma condição? Vamos encontrar um pouco mais à frente em Marcos capítulo 10 versículo 46 a 52 quando Jesus chegando na cidade de Job pelo caminho sendo acompanhado por uma multidão muito grande como sempre assim o era tem um cego que ao ouvir o barulho da multidão e pressentir que naquele meio ali estava Jesus ele começa a gritar senhor senhor venha ter compaixão de mim e a multidão tenta calar aquele cego a multidão tenta abafar faz com que querendo com que ele parasse de gritar mas ele continua gritando mais forte senhor senhor tenha compaixão de mim e Jesus pede que o traga até ele e eles trazem este cego a Jesus e Jesus pergunta a ele que queres que te faças novamente nós vamos ver Jesus inquirindo pela a vontade do doente e não simplesmente só chegando e agindo novamente nós vemos um cego que pede a compaixão de Jesus e evidente evidente que Jesus sabia do que ele queria mas ele precisava de que Jesus não precisava buscar a palavra dele do que ele queria que Jesus já sabia mas Jesus precisava buscar a base como nos diz a vontade é o fundo sólido da alma então Jesus sondava naquela alma qual era o fundo se aquele fundo era sólido e ele lhe diz senhor que eu veja esta é uma passagem a única passagem em que temos no evangelho em que Jesus usa algo material como um símbolo de cura e conta o evangelho que Jesus pega um pouco do pó da estrada cospe faz uma pequena massa e coloca nos olhos do do cego a partir daí ao tirar ele diz agora eu vejo então Jesus usa essa base sólida da alma deste doente deste cego para fazer a cura quantos de nós quantos de nós nos encontramos doentes não só do corpo mas principalmente da alma porque todos nós que aqui estamos reencarnados neste planeta de provas e expiações que é um planeta hospital hospital da onde viemos aonde estamos internados e muitas vezes numa UTI para curarmos as nossas almas curarmos a alma neste planeta que é escola da onde viemos aprender a nos melhorarmos a lidarmos um com os outros esse planeta que nos serve como oficina aonde nos dar a oportunidade do trabalho não o trabalho remunerado pelas moedas que os ladrões roubam e que as traças corroem mas pela moeda do espírito pela moeda do crescimento e nós muitas vezes perdemos essas oportunidades do grande do trabalho então quantos de nós doentes que nos encontramos e que rogamos e que rogamos senhor senhor tenha compaixão e muitas vezes dizemos puxa mas quanto mais eu oro pior eu fico mas será que nós já analisamos qual é a base se essa base da nossa vontade é sólida dentro de nós porque todos nós todos nós que aqui estamos neste mundo vamos se não passamos se não estamos passando ainda vamos passar por dores levante a mão aqui nesta pequena assembleia quem ainda não passou por uma dor seja ela física ou moral alguém aqui nunca passou por dor quem já passou ou quem nunca passou todos nós se não tivemos se não estamos neste momento vivendo certamente viveremos a dor neste planeta ainda ela é imperativa mas o sofrimento é opcional todos nós podemos viver a dor agora o sofrimento é opcional eu disse assim puxa mas então a Jara está falando abobrinha como é que eu passo por uma dor e não sofro o que falamos é do sofrimento revolta é do sofrimento da qual nós nos agarramos na dor e dela fazemos a nossa muleta fazemos dela a nossa cadeira de rodas para sentarmos e lamentarmos ai mas eu sou uma coitada ai ai o outro diz nossa eu estou passando por um isso não é porque você não sabe o meu você não sabe o que eu estou passando e começa a disputa de quem é que está não é quem está com a maior dor mas é quem é estar sofrendo mais porque eu uso o sofrimento como um alerta como um letreiro olha como eu sou coitadinho olha como fulano me fez sofrer então quantos de nós não estamos clamando senhor senhor tenha compaixão de mim mas ao mesmo tempo está agarrado na sua cegueira espiritual e não consegue enxergar que somente através deste fundo sólido da alma chamado vontade é que nós conseguimos nos libertar é que nós conseguimos caminhar é que nós conseguimos crescer e jesus após colocar o barro nos olhos do do cego tirar e ele dizer agora eu vejo o senhor o que que jesus diz a ele vá a sua fé te curou a sua fé te curou e o que que é fé pois em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda direi a este monte passa daqui para colar e ele passará nada vos será impossível fé é acreditar é querer é vontade e somente nesta base sólida da alma chamada vontade 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 de crer é que podemos remover as montanhas que temos em nossas vidas não a montanha física mas a montanha de problemas que nós mesmo construímos para nós em nossas vidas não como o paralítico da piscina esperando que o outro venha fazer por nós mas que nós não é a fé do outro é a nossa fé Jesus não disse para o cego a fé de fulano ou ciclano te salvou não a sua fé te salvou aí uns dizem assim mas eu tenho uma fé ferrenha mas na primeira dificuldade crama senhor mas por que isso por que comigo e nós falamos senhor faça aí a tua vontade acima dos meus desejos e quando isso ocorre o que nós fazemos batemos palmas e sorrimos lamentamos e onde está a nossa fé onde está a nossa crença onde está a nossa vontade paralítica tal qual paralítico da piscina bom todos nós todos nós temos temos vontade somos dotado deste poder temos essa força essa potência dentro de nós mas infelizmente muitas das vezes essa vontade esta potência enfraquece e adoece e o que acontece quando a vontade adoece quando ela se fragiliza quando ela adoece quando ela se fragiliza nós somos vítimas de nós mesmos não somos vítimas do exterior somos vítima do nosso interior das nossas paixões dos nossos vícios das nossas perdas dos nossos insucessos das nossas descrenças que hoje somando tudo isso dentro da modernidade da ciência lê-se depressão não mas a depressão é uma questão física sim sim mas como vimos nos slides anteriores em que falamos do espírito do pé espírito do corpo nada ocorre sem que não atinja essas três áreas espírito perispírito e corpo e muitas das vezes muitas das vezes as questões muitas não a maioria das vezes as questões não são de fora para dentro e sim de dentro para fora é quando ela se exterioriza então se eu deixo com que a minha vontade com que essa potência da minha vontade se enfraqueça eu vou perecer diante das vicissitudes da vida então vencer os montes as montanhas que aparecem no meu caminho depende de quem somente de mim oramos pedimos senhor senhor mas ele não vem tirar as dificuldades das nossas vidas ele vem nos potencializar de acordo com o que nós temos quando Jesus acompanhado de uma multidão de mais de mil pessoas e tem que alimentá-lo a todos e os discípulos chegam para Jesus e diz senhor como vamos alimentar esta multidão e Jesus pergunta o que tens e ele lhe trazem quatro pães e quatro peixes e Jesus multiplica centriplica e alimenta uma multidão milhões de pessoas a partir de que a partir dos quatro pães a partir dos quatro peixes e assim somos nós na nossa vida de acordo com o que nós oferecemos do que nós temos é que isso nos é multiplicado então se queremos vencer não é vencer na parte material porque a parte material ela é perecível ela vai ficar ela é transitória hoje nós temos hoje nós temos um carro hoje nós temos uma casa mas isso é transitório é impermanente existe a lei da impermanência então se queremos crescer se queremos temos que oferecer algo e o que que nós temos para oferecer de mais sólido a nossa vontade o poder de querermos e certamente ao orarmos ao pedirmos senhor senhor tenha misericórdia de mim se mostrarmos essa vontade ela será multiplicada tal qual foi os pães e os peixes para alimentar uma multidão o poder da vontade se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam talvez ficasse deslumbrado e em vez de se julgar fraco e temer o futuro compreenderia sua força sentiria que ele próprio pode criar o seu futuro então tudo depende de nós tudo depende de querermos tudo depende da nossa vontade de querer e o que que eu quero parem para dois minutinhos porque nessa vida corrida nossa principalmente aqui que a gente levanta só pensa no trabalho do trabalho é a casa é a escola e volta doido para dormir para pegar uma caminha e descansar no outro dia começa tudo novamente a gente entra no automatismo a gente liga o botão do automatismo e vamos mas vamos parar vamos pensar o que que eu quero da minha vida quem sou eu por que que eu aqui estou da onde eu vim para onde eu vou essas coisas materiais que eu tanto me agarro quando eu partir como é que vai ser o que que eu vou levar comigo o que eu vou levar comigo pensando por este lado vamos pensar nesta vontade de sermos melhores vamos aproveitar a oportunidade que nós temos que nos foi dada de conhecermos a doutrina dos espíritos essa doutrina clara límpida sem nenhum refúgio que nos concita uma fé raciocinada direcionada por nós mesmos o que que eu quero o que que eu faço como devo caminhar como devo me relacionar vamos aproveitar essa oportunidade que esta é uma ferramenta é uma grande alavanca não estamos falando gente falando só da doutrina espírita não todas as religiões são boas e se estamos encaixados nessa é porque essa é a melhor para nós se o outro está encaixado numa outra igreja evangélica sem isso seja o que for é porque lá é o melhor para ele a melhor religião é aquela que torna o homem melhor independente de que religião seja independente do nome que dê a Deus seja Deus seja Jeová seja Alá seja o que for não importa o importa é que este caminho o torne uma pessoa melhor e todos nós temos esta chama esta potência chamada vontade porque assim Jesus nos disse vós sois deuses e se quiser podereis fazer o que eu faço e muito mais será que Jesus falou isso à toa da boca para fora será que Jesus falou por falar claro que não alertando-nos mostrando-nos a potencialidade que todos nós temos dentro de nós todos nós vós sois Deus muitas vezes diante de alguma situação nós falamos puxa mas como é que Jesus agiria nesta situação aí outro disse ah mas isso era Jesus sim claro não podemos nos equiparar claro a Jesus mas ele nos alerta dos deus que somos da potência que somos e que podemos fazer hoje muito melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje depende simplesmente de que de nós da nossa vontade de sermos pessoas melhores não melhores do que o vizinho melhor do que o marido do que melhor do que a esposa mas melhores de nós mesmos a cada dia é fácil? não não é fácil não é fácil manter esta potência 24 horas por dia em sua força total não é fácil manter esta vontade este sentimento potencializado 365 dias não não é mas por isso que Jesus nos disse vende a mim todos que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei buscando forças nele pedindo a ele que nos potencialize que nos envolva que nos dê força para que possamos seguir adiante melhorando-nos sendo pessoas melhores para que quando partirmos e chegarmos no plano espiritual possamos ser recebidos não como pessoas como espíritos que falheram mas espíritos que cresceram e venceram as suas batalhas que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz aplausos aplausos e aí